Olá, eu sou a Valéria Leão, estou novamente aqui nesta campanha sensacional do canal Arte Cult para a gente lembrar da poesia da vida. E hoje, dia dos namorados, vamos falar de amor. Amores de raça por Valéria Leão. O pacto era amar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E assim a vida seguiu. Dias de companheirismo e união. Uma rusa aqui, outra ali, mas nada que ameaçasse a relação. Coisas banais, coisas comuns, que fazem parte da história de tantos outros casais. Do pacto original não constava o inesperado, o isolamento social. Conviver confinados, anos, meses a fio, dia após dia, numa rotina de dias tão iguais. Essa nova era traz com ela novos desafios, que nenhum pacto poderia antecipar. Uma aprovação que muitos casais, tristemente, não irão superar. Amor expostos à prova. Prova de fogo. Amor se reinventando para muito além do romantismo. Das rosas, trovas e versos. Amores se adaptando ao novo normal. Amor amigo, solidário, generoso, conciliador. Amor que se fortalece. Amor que supera as aguras, que enfrenta as dificuldades desses tempos nada triviais. Amores sinceros. Amores de raça. Amores sem joguinhos ou trapassos. Amores que, sem perder o charme e a graça, enfrentam esses dias, esses tempos, na esperança de que dias melhores virão. Esses amores, vividos com A maiúsculo, esses sim, triunfarão. Como nos versos da antiga canção, esse ano não vai ser igual àquele que passou. Mas poderá ser o ano que selará para sempre a nossa união. Que todos tenham um feliz dia dos namorados. Que todos os dias sejam dias de casais apaixonados. Quem ainda não tem o seu amor, que encontre, na brevidade que isso se fizer possível. Um abraço e até a próxima. Como eu disse, Valeria Leão no Instagram valeria.adv.leão Um abraço e até a próxima.